Pois é, sem caminhão o Brasil para, estou aqui no depósito da China.com descarregando material para quando esse coronavírus for embora, hein? Epa, vamos trabalhar, vamos calçar os pés, né? Olha só, aqui tem muito material, né? Aqui tem, aliás, estou aqui em frente, a câmera municipal de Mucambu, aqui tem... Ô, senhor, vou ajudar o senhor, hein? Tá de máscara, hein? Olha só, aqui não para não, né? Deixa eu até... O senhor segura aqui, por favor? Aqui o troço não para não, hein? Espera aí que eu já volto já. Ai, irmão Marcos, força não, irmão Marcos. Aí não, aí não, velho. Vamos lá, para não, o Brasil não pode parar. Pois é, charme.com, prazer, parabéns, apoio do doutor Tarcísio Linhares, grande advogado de Mucambu. Saltão da charme, aqui o coronavírus vai embora, hein?